Olá, meus amores! Eu venho gravar pra vocês agora um vídeo, assim, um pouco diferente, né? De receitinha, mas é uma receita de algo muito simples, né? Como vocês viram aí na capa e no título, é de arroz. Bom, como sempre, antes de tudo, eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever nesse canal, ativar esse sininho aqui pra não perder os vídeos novos, deixar like, comentar e ficar comigo até o final pra você não perder nada dessas dicas e também pra você me abençoar, né? Bom, gente, eu sei que arroz é algo muito simples, todo mundo faz nas suas casas, né? É uma coisa, assim, bem simples, porém as pessoas têm me pedido pra poder ensinar como fazer o meu arroz, porque ele fica bem branquinho e bem soltinho. E, inclusive, assim, eu sempre recebo muitos familiares na minha casa, meus parentes estão sempre aqui, jantando, almoçando, enfim. E todo mundo sempre elogia muito o meu arroz, nunca sobra, sempre sim eu tenho que fazer uma grande quantidade, porque todo mundo come bastante. E até aqui em casa mesmo, meu esposo e meus filhos, eles amam o meu arroz com feijão e eles sempre comem bastante, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar como eu faço, vou passar pra vocês as minhas dicas. Não tem nada de mirabolante, tá? É só vocês prestarem bem atenção pra vocês entenderem. Bom, gente, o arroz, eu não lavo ele pra fazer, tá? A minha avó não lavava o arroz e a comida da minha avó era divina. A minha mãe, ela era, ela trabalhava em restaurantes chiques aqui na cidade e lá eles também não lavam o arroz. Eu não vou citar nomes, né? Mas, enfim, eu aprendi com elas e assim eu faço, a minha irmã também faz assim e dá super certo, tá? O arroz que eu compro, ele não é um arroz assim que vem sujo. Ó, ele é um arroz que já vem assim clarinho, não vem com cisquinhos pretos, nada disso. É um arroz que vem limpinho, tá? E eu sempre faço essa quantidade aqui, ó. Eu sempre faço duas canequinhas dessa, tá? Porque é o suficiente pra gente comer geralmente no almoço e na janta. Então, eu sempre faço duas. E o arroz, ele tem um segredo com ele. O arroz, se for um arroz assim, tipo 1, no máximo aí tipo 2, de uma qualidade boa, eu não sou muito de escolher marca de arroz não, tá? Geralmente eu compro o que tá na promoção, mas eu dou só uma olhada se ele é um arroz limpo e o tipo dele. Eu compro no máximo se for tipo 2. Então, uma caneca dessa daqui de arroz, rendem duas dela de arroz. E você tem que colocar o quê? Duas dela de água. Se você colocar a mais, o arroz vai ficar muito cozido, muito papado. E se você colocar a menos, ele vai ficar mais duro e vai render menos. Então, o ideal é, pra cada medida de arroz, você coloca duas de água. E é assim que eu faço. Como eu coloco duas dessa daqui de arroz, eu coloco quatro dessa daqui de água, tá? E, geralmente, eu uso só o alho e o sal mesmo, pro arroz do dia a dia. Só quando eu quero fazer, assim, um arroz mais incrementado, que eu uso outros sem peso. Mas, geralmente, nem cebola eu coloco, porque cebola costuma, principalmente aqui na minha região, que é muito quente, muito calor, né, interior do Rio de Janeiro, aí eu costumo não colocar cebola com frequência, porque pode azedar o arroz. Eu só coloco, se for assim, se eu for fazer uma quantidade pouquinha mesmo, pra gente comer naquela hora. Mas, como minha vida é muito corrida, gente, eu sempre faço assim, se eu fizer o arroz na janta, ele já dá pro almoço no outro dia, quando estamos só nós mesmo em casa. E se eu fizer no almoço, ele já sobra pra janta, tá? Aí eu coloco dois dentes de alho grandes, olha, e o sal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou socar esse alho. Olha só, meus amores, eu amassei o alho com socador, tá? E, assim, eu não deixei ele totalmente amassadão, trituradão, não. Eu amassei grosseiramente, porque eu já percebi que a forma que você coloca o alho diferencia no resultado, no sabor final do arroz. Por exemplo, quando você coloca ele picadinho com a faca, ele dá uma fritadinha a mais, o sabor do arroz fica de um jeito. Quando você coloca ele amassado assim, mais grosseiro, parece que ele fica com mais sabor do alho. Então, eu coloco assim, amassado mais grosseiro. Eu não deixo meu alho fritar muito antes de colocar o arroz, não. Eu coloco já no fogo, coloco um fio de óleo. Que dê, assim, que tampe o fundinho da panela, mas sem muitos excessos, olha a quantidade, ó. Esse pouquinho ali, tá? Minha menina tá chorando, só um minutinho. Já dormiu de novo. Bom, gente, aí como vocês viram, né? Assim que eu já coloco o óleo, eu já coloco o arroz. Por quê? Porque eu não gosto de deixar o alho dourar pra fritar o arroz, porque isso interfere na cor dele, né? Eu quero que ele fique bem branquinho. Então, eu já vou colocar de uma vez antes de dar aquela... Porque aí o alho já vai refogar juntamente com o arroz, tá? Aí eu coloco duas cheias, como vocês viram, ó. Duas cheias. Deixa do lado de fora pra eu poder medir a água. E aí já coloco também o sal. Eu costumo deixar o meu arroz, assim, mais leve no sal. Por quê? Porque se eu fizer alguma outra comida com um pouquinho a mais de sal, por exemplo, algum acompanhamento, ou o feijão ficar um pouquinho a mais salgado, o arroz já tá sem sal. Então, eu vou colocar, olha só. Aqui parece que é muito, mas não é muito não, tá, gente? É assim, é cerca de quase uma colher de sopa. Quase uma colher de sopa de arroz. Tá? Pra essas duas canecas. Tem vezes que eu coloco até menos. Porque é sal, todo mundo sabe que o sal faz muito mal pra saúde, né? Enfim. Aí eu dou uma mexida assim nele. Vou passar ele pra esse fogo aqui do meio, que ele é mais alto. Vou mexendo assim, ó, pra dar aquela refogada em todos os lados do arroz. Não deixe dourar muito, pra não ter filha da cor, tá, do arroz, porque eu quero ele bem branquinho e soltinho. Então, eu refogo por cerca de dois minutos e logo depois eu já coloco a água pra cozinhar, tá? Vou pausar enquanto eu refoga. E aí, gente, ó, ele já refogou o suficiente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu não deixo ele dar aquela douradona, não. Porque eu quero ele bem branquinho. E já vou colocar a água. Como eu falei pra vocês, pra cada medida de arroz, são duas medidas de água. Como eu coloquei duas daquela canequinha de arroz, eu vou colocar quatro de água. Já deixei ela medida aqui, ó. E vou colocar. Deixa ele dar... Começar a ferver, tá? Misturar bem aqui. Aí eu deixo começar a ferver. Quando ele começar a ferver a água, eu tampo e abaixo o fogo. E deixo por cinco minutos. Pra ele cozinhar e secar a água, eu tenho o suficiente. Então, eu vou deixar começar a ferver e já mostro pra vocês o ponto que eu deixo. Meus amores, olha só. O arroz já está fervendo, borbulhando, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A fumaça vai atrapalhar um pouquinho. Mas já está se borbulhando. O cheiro de alho, gente. Que tá aqui com uma delícia. Muito gostoso. E aí, ele já está borbulhando. Então, eu já posso colocar a tampa, tampar. Deixo tampadinho assim, ó. Do jeito que tá. Abaixo o fogo. E marco cinco minutos. Que é o tempo que ele vai secar e cozinhar, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Assim que der os cinco minutos. Meus amores, olha só. Já vai apitar aqui, ó. Já vai dar os cinco minutos. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o arroz. Ó, como tá sequinho já, ó. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar ele com a tampa semi-aberta, assim, ó. Tá dando pra vocês verem aí. Ó. Semi-aberta, no fogo baixo mesmo. E vou colocar mais dois minutos, tá? Porque ele vai dar aquela cozinhada final. E tirar um pouquinho da umidade pra ele não continuar cozinhando depois que eu desligar o fogo. Vou esperar apitar aqui, ó. E vou colocar mais dois minutos, tá? Ó, vai apitar. Apitou. Desliguei o fogo. Vou colocar um, dois. E vou deixar assim, pra depois desligar o fogo e mostrar o resultado final. Gente, ó. Já vai apitar aqui os dois minutos. A tampa semi-aberta. Vou mostrar pra vocês o resultado do arroz, tá? A tampa semi-aberta. A tampa semi-aberta. A tampa semi-aberta. A tampa semi-aberta. Desliguei o fogo. Posso tirar a tampa agora. E olha só. Aqui arroz branquinho. Agora olha só a qualidade de arroz solto, ó. Vocês estão vendo? Aí depois, conforme vai passando, ele fica mais soltinho ainda. Conforme ele vai esfriando, aí você dá uma mexida nele. Não agora quente. Quando ele tiver mais ou menos frio. Se sobrar também, né? Se o pessoal não comer tudo quente. E o interessante de você fazer o arroz exatamente nessa medida. É que, por exemplo. Se ele sobrar, igual o meu eu já fiz pra sobrar. E você precisa requentar ele. Ele não vai ficar papado. Depois que você esquentar, ele não vai ficar com aquele aspecto muito cozido. Porque ele tá al dente. O ponto ideal de mastigar. Não tá muito cozido. E também não tá duro. Ele tá macio, porém está al dente, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa dica. Dessa forma de fazer arroz aí. Deixa aí nos comentários. Como que você faz o seu arroz. Se você faz assim. Se você lava ou não lava o seu arroz. Se você tiver alguma dúvida também. Pode deixar nos comentários que eu te respondo com o maior prazer, tá? E muito obrigada. Obrigada pelo like, pelo comentário. Por assistir até aqui no finalzinho. E até o próximo.